Fala turma, vamos aqui para mais um breve review, e dessa vez será de tênis para trailrun. Esse tênis aqui, antes de eu adquirir, eu acompanhei vários reviews, busquei várias especificações sobre ele no YouTube, e um canal que me auxiliou muito foi o do Amilcar Junior, o Trilhas e Morros, tem muita dica bacana lá nele, então me veio a opção de comprar o Calengia o Evadict XT7, na época estava com preço promocional, comprei o tênis, um número acima, como sempre a gente tem aquele detalhe de comprar um número acima, comprei o tênis e ao chegar aqui, que eu provei, o tênis ficou muito folgado. Então como eu estava indo para São Paulo, resolvi trocar na Decato de Campinas, e chegando na Decato de Campinas, infelizmente não tinha mais o XT7, o que havia lá eram os modelos novos, o TR2 e o XT8, então acabei adquirindo o XT8, que é o tênis que eu pretendo utilizar nas provas, e depende do tipo de trilha que eu venha pegar, é esse tênis que eu vou utilizar no momento. Então minhas considerações para este tênis, dentro daqueles que eu já utilizei, está sendo para mim, para mim está sendo o melhor tênis que eu já calcei, ele tem um drop de 8 milímetros e essa parte do calcanho aqui é muito macia, é tanto que aqui, não sei se vai dar do lado de cá, ele fala que ele é um tênis macio e com drop de 8 milímetros, os seus cravos são de 5 milímetros, um detalhe, apesar dos cravos, ele é um tênis que tem um bom desenvolvimento na parte do asfalto, não estou dizendo que é um tênis para a gente correr no asfalto, mas quando a gente vai se deslocar no asfalto, ele tem um bom desempenho, aquelas trilhas, aquelas provas que a gente vai fazer de trail, que às vezes tem um trecho de asfalto para passar de um lado para o outro, então ele correspondeu bem. Outra questão, ele é bem respirável, ele tem essa parte aqui, essa lateralzinha dele é como se fosse uma telinha, tem um bom escoamento de água, os pés não ficam encharcados, ele vai ficar encharcado aqui, como todo tênis, nessa parte mais confortável, a parte do calcanho aqui, do tornozelo, mas usando o equipamento correto, o meio de poliamida, ele não deixa os pés encharcados, a água que entra dentro dele rapidamente é escoada, prestando atenção aqui no solado, a gente vê que ele possui os frisos para poder escoar água pelo solado também, lama, não segura a lama, você vai ter aquela lama naquele momento, está pisando um trecho cheio de lama, a lama vai por completo cair, eu peguei um número, eu calço 39, estou com o número 40, boa adaptabilidade aos pés, eu tenho no meu pé direito, aquele famoso ossinho na articulação, chamado de joanete, que estava me incomodando um pouco aqui na costura, mas rapidamente o pé se adaptou e a dor deixou de ser um incômodo, a única questão aqui para esse modelo ficou no momento o valor, o seu lançamento e eu estava realizando uma troca, felizmente nessa troca ficou o mesmo valor que eu estava comprando dois XT7 e acabei ficando com um XT8 e um TR2, a Bibi ficou com um TR2, foi um tênis que até hoje ela me agradece, que é um tênis super confortável, que ela não quer nem usar nem para treinar, só quer deixar para usar para prova, então só ficou o valor, tênis de lançamento, tem ali um valor compatível com algumas marcas já consagradas, mas não das linhas top, dessas marcas consagradas, aquelas linhas intermediárias, mas é um tênis que eu gostei bastante, bem confortável, bem ajustável ao pé, mantém aquela questão do bolsinho aqui na linguetazinha para você colocar o cadarço por dentro, então colocou aqui, o cadarço fica, as amarrações do cadarço ficam escondidas, que é para não enganchar nenhum galho e acabar atrapalhando, então permanece aqui, vamos chamar aqui um bolsinho tipo canguru, o cadarço é bem firme, ele não desamarra, fica bem firme, é aquele modelo de cadarço achatado, e é isso, quem tiver atrás, quem quiser um tênis com bom custo-benefício no momento de se encontrar o XT7, como eu falei no canal do Amilcar, ele fala muito bem do tênis, dá uma pesquisada lá, no XT7, se encontra ainda no site da Decathlon, que está em promoção para poder vender todo o produto, vale a pena o XT7, se tiver interesse maior, quiser pegar um XT8, um lançamento, também fica aí a sugestão para o XT8, entre, se eu for fazer uma média de nota, vamos dizer assim, fala em nota, eu só não daria 10 para esse tênis ainda, como eu disse, questão do valor, por ser lançamento, mas adaptabilidade aos pés, conforto, estabilidade, é um tênis que eu, se eu pisei algumas vezes em falso, eu não me lembro, porque o tênis, ele tem uma estabilidade fora de série, então, só não é 10 por conta do valor. Então, galera, é isso aí, o Evadict XT8, um tênis para trail run, esse é bem cheio de birros, ele não segura a lama, a lama ele dispersa logo, bem confortável, leve, muito mais leve do que muitos tênis de trilha que a gente vê no mercado, então, está aí a sugestão. Muito obrigado, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, se der para curtir aí, a gente agradece, e é isso aí, até a próxima, valeu, fui!